Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são acabados. Tudo que eu terminei por aqui, que eu consegui finalizar, o que eu aprovo, o que eu reprovo e vamos lá ao vídeo. Vamos lá gente, não tem muita coisa, mas vocês sabem que eu não tô mais juntando, assim, igual eu juntava 3, 4 meses, então assim, de 1, 2 meses eu vou pegando tudo ali que tá, pra não ficar muito frascos vazios ali, e a menina da reciclagem passa aqui também, então eu descarto com ela. E aí eu trouxe aqui os meus acabados, vamos lá. Eu usei esse combozinho aqui, que eu fiz alguma comprinha, tá gente, da Lovell, máscara hidratante e o shampoo. É pra cabelo liso, mas veio de amostra, então eu utilizei, não achei nada demais, nem que ficou bom, nem que ficou ruim. Achei que é normal, não investiria, tá, por agora, porque eu tenho outras pretensões. Finalizei essa ampola aqui, eu comprei 3, quem viu no vídeo de comprinhas, foram 3 ampolas dessa, de Pantene, nutrição mectante, tá. Meu cabelo se dá muito bem com nutrição, então eu gostei, compraria novamente sim, só tem uma agora, eu dei uma pra minha mãe, eu utilizei essa, e tem mais uma que eu vou utilizar, tá, mas assim, eu gostei, tá, aprovado, e compraria novamente. Vou pegando aleatório aqui, tá gente. É, de hidratante, gente, eu sequei o Botica 214, o Verano Firiense, esse aqui eu até já cortei, ó, já cortei, usei, é porque é branco lá dentro, não dá pra vocês verem. Ai gente, que cheiro gostoso. Por enquanto, não compraria novamente, tá, não é assim, dos meios preferidos, não, em questão de, é, sensorial, tá, mas ele é muito cheiroso, bem perfumado, pra dias quentes, eu acho que não vale a pena, tá, porque ele é meio grudentinho, mas o cheiro é muito bom. Finalizei o meu pitaya, que tava lá no banheiro, coloquei de cabeça pra baixo, joguei um pouquinho de água, dei uma balançadinha, mas ainda ficou alguns restinhos, ó, no fundo, mas coisa simples, aqui nada que eu bote mais um pouquinho de água que ele não saia. Esse é o de pitaya, não sei se ainda tá em linha esse de pitaya, gente, me conta aí, ele é bem cheiroso, bem frutado, eu compraria esse aqui novamente, com certeza, tá, não agora, porque como eu falei pra vocês, eu estou reduzindo os meus hidratantes por aqui, mas assim, um cheirinho bem gostoso e que eu compraria novamente, se tiver essa oportunidade depois, sim, tá. De hidratante também, tem outro aqui, gente, cadê que eu acabei? Aqui, o da Nina Circuit, esse aqui eu não cortei ainda, mas eu vou cortar, porque eles ficam sempre o restinho aqui embaixo, né, mas assim, saindo mais mesmo, não tá, tá, deixa eu ver se sai, sai não, não tá mais, e ele é um cheirinho bem gostoso, tá, gente, é, por enquanto também não compraria agora, porque, é, tem outros que eu gosto mais, mas ele é bem gostosinho, cheirosinho, não é super perfumado, mas esse aqui eu não compraria de volta, assim, com facilidade não, tá, vou pegar naquilo ali, acho que vou pegar naquilo, esses dois tem aqui, são os dois lenços umidecinhos, esse aqui, que vocês viram que eu tinha comprado cinco, agora só tem um lá pra finalizar, e esse aqui, que foi um que veio esporadicamente, meu marido foi comprar algumas coisinhas e trouxe, eu tirei isso aqui, ó, que era do de cá, e coloquei nele até, porque ele não tem, esse aqui a gente sempre compra, gente, porque a gente limpa a superfície, limpa tudo, limpa tudo aqui, lenço umidecido aqui é limpar tudo, eu pego pra limpar meus perfumes, minhas makes, minhas coisas, então, eu gosto desses dois, tanto desse aqui, quanto desse outro aqui, eu comprei cinco, que veio no combo, em promoção na Shopee, tá, só que esse aqui, ele é um pouquinho mais umidecido do que esse aqui, eu acho que esse aqui, é, não é tão úmido quanto os outros, mas mesmo assim eu compraria, novamente, tá, porque eu achei esse bem bacana, é, de sabonete, deixa eu pegar esse daqui, esse aqui, vai voar, esse aqui, ó, foi um daquele massageador, de, deixa eu ver aqui o nome, gente, é, todo dia, toda noite, da Natura, que eu finalizei esse pacotinho aqui, eu peguei, tô amando esse sabonete, tá, inclusive, compraria novamente sim, desde já, usei um desses daqui, ó, que eu não sei se vocês viram, que foi Essências do Brasil, por Lux, esse é o Botânicos, esse é o Dama da Noite, confesso pra vocês, gente, que esse aqui, tá, ainda vou utilizar os outros e falo pra vocês se é diferente ou não, em questão de ensaboar, ele ensaboa legal, mas não tem quase cheiro nenhum, eu não achei ele super cheiroso não, eu sei que não é pra você ficar com aquele cheiro na pele, mas durante o banho, você já não sente quase cheiro nenhum, tá, mas assim, faz uma, uma, um ensaboado bem legal, pra quem gosta, que eu sei que tem gente que faz questão, né, quem ensaboe muito, ele ensaboa legal, mas eu não comprei novamente não, esse aqui, pelo menos, não, tá, vou usar os outros e aí eu digo pra vocês, mas esse aqui, que é o Dama da Noite, é, restaurador, sabonete glicerinado, esse aqui eu não compraria não, tá, não achei que ele fez grandes coisas na minha pele, não, acabou esse tralala aqui, que eu sempre tenho por aqui, como eu disse pra vocês, sempre, sempre que eu troco aqui a roupa de cama, eu dou, eu levanto aqui, porque a minha cama box, ela não é grudada, então eu levanto, jogo um pouco de talco, é, já assisti alguns vídeos que falam que é muito bom pra ajudar na questão de umidade, essas coisas, então eu, eu coloco, pra dar um cheirinho também, então eu coloco, eu sempre tenho aqui, acabou gente, o meu todo dia, toda noite, o meu todo dia, toda noite, do todo dia, esse aqui é o sabonete líquido em gel, o Alecrim e Sálvia, tá, amei, 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 é, já tem um refil pra ele, acho que vocês viram aí no vídeo de comprinha de chegados lá da cá, já tem um refil pra colocar, compraria novamente sim, uma delícia, traz uma sensação refrescante, gostosa pra pele, e sabor, sem precisar ficar passando a bucha, gente, porque, é, eu não posso ficar tomando banho todos os dias com bucha, porque minha pele é muito sensível, então, se eu passo bucha todo dia, se eu tomo banho, assim, a quantidade de banho já tá uma coisa, no verão, gente, pra mim, tá me prejudicando, minha pele tá ficando ardida, e, com certeza, a quantidade de banho, porque eu tô tomando, assim, muitos banhos, eu já tomo no normal, assim, o mínimo que eu tomo de banho por dia, gente, são três banhos, mínimo, tá, e, durante o verão, assim, né, o verão normal, aí eu vou pra cinco, vou pra seis, e agora eu tô tomando vários, eu não sei nem as contas do banho durante o dia, então fica difícil pra mim, e, gente, uma delícia, tá, super aprovado, comprei novamente sim, inclusive, já tem um refil pra colocar nele, então esse frasco nem vai, é, pra menina da reciclagem, por causa disso, outra coisa, gente, a luz tá bem ruim aqui, outra coisa que acabou aqui foi esse spray de ambientes, também comprei novamente, ele já tem um refil, ainda bem que eu comprei, tá, ele não dura tanto, vou confessar pra vocês, mas é um cheirinho aconchegante, delicioso, você limpar a sua casa, gente, trocar as roupas de cama, mesa, banho, depois você borrifar, assim, um pouquinho, assim, no quarto, nas cortinas, gente, fica um cheiro delicioso na casa, a luz fica o dia todo aquele cheiro, não, não fica o dia todo não, tá, infelizmente, porque se ficasse também seria uma delícia, mas ele permanece o cheiro, assim, um tempinho legal, tá, principalmente se você limpar a casa e sair feijar, quando você volta, o cheirinho ainda tá, assim, uma delícia, tá, comprei novamente, sim, inclusive, tem um refil pra colocar aqui dentro, tá, esses dois aqui, eles não vão ali, tá, reciclagem, e o trovão tá ali, tá, gente, outra coisa que eu finalizei por aqui, gente, foi esse, essa solução purificante anti-oleosidade, é, da Cronos, da Natura, tá, tava lá pra finalizar, e eu só, deixando pra frente, só que agora eu peguei um gás, gente, pra finalizar essas coisas, principalmente de pele, que eu tenho mais dificuldade, porque eu não, gente, falar bem sério pra vocês, eu passo base e coisa pra fazer vídeo, pra trabalhar, pra ficar em casa, só pro que consolar, tá, e aí, a noite eu passo um sabonetezinho daqueles leves, que eu vou mostrar pra vocês depois ali, meus favoritos, e assim, eu não sou muito difícil de ficar usando essas coisas antes, aí eu passo um hidratante legal na pele e tal, e tanto que eu tô aí em busca de um hidratante legal pra minha pele, porque eu não soube ficar passando muita coisa, não, né, eu entrei uma onda um tempo atrás de ficar comprando um monte de coisa pra pele e tá tudo aí, então eu tô tentando finalizar com essas coisas, né, esses exageros, sem necessidades, e sem necessidade, e esse aqui foi um, graças a Deus, quando eu consegui finalizar, eu não compraria novamente, porque é um produto que eu não uso muito, então eu prefiro não comprar, não é que seja ruim, nem nada disso não, tá, não é o produto, é sobre mim mesmo, tá, esse aqui também finalizou, gente, esse aqui é da Salon Line, o hidra óleo de coco, tinha dois aqui, e esse aqui nós finalizamos, agora, eu não traria de volta não, tá, mas ele não é ruim, ele tem um cheiro bom, tá, mas assim, como a gente tem várias coisas aqui, a gente tá testando, finalizando algumas coisas, não traria de volta não, porque no tempo eu comprei dois dele, finalizei um, e agora a gente finalizou o outro, e ele é bom, tá, só não traria agora exatamente porque a gente tá querendo finalizar outras coisas, de cabelo também, já que eu tô falando de cabelo aqui, vou pegar logo esses daqui, de cabelo finalizei esses olhos aqui, tá, gente, que foi esse aqui, o Argan Oil, tá, da Lola, esse aqui, inclusive, eu tenho até outro ali, só que se não, não é o que eu mais gostei não, comecei a observar que ele tava deixando o meu cabelo e o de Maria também ressecado, tá, tava dando um efeito rebote, então, esse aqui eu não sei se eu vou trazer pra agora, não sei não, não vou comprar pra agora, vou investir em outros, desse aqui, não que não seja da Lola, mas esse aqui, o de Argan Oil, não, não, não vou trazer não, tá, vou finalizar o que tem ali, porque eu tenho mais um, que eu ganhei uma comprinha que eu fiz, mas não vou trazer de volta, esse aqui, o da Lola também, eu gostei muito, tá, só que foi o que eu percebi, gente, ele começa a deixar as pontas do cabelo claras, tá, assim, com aspecto muito bonito, mas claras, então, não gostei disso, mas o cheiro também dele é uma delícia, tá, e só não vou comprar por causa disso, porque eu vi que deu uma clareada nas pontas do cabelo de Maria e nos meus também, então, eu acredito, não sei porque que fala cenoura e oliva, tá, e eu usava mais como, como óleozinho de cabelo mesmo, tá, não colocava muito em creme, não, e aí, esse aqui eu não vou trazer por isso, mas ele é bem cheiroso, finalizou esse daqui da da Belly, ó, que inclusive eu vou, eu tenho outro pra utilizar, que eu fiz uma comprinha dele junto com aquele creme em óleo, tá, e aí eu, depois eu falo pra vocês, mas eu gostei dele, tá, e aí eu vou usar ele de uma outra forma agora, que é junto com o creme em óleo e, tipo, o mectação e tal, eu falo pra vocês, mas ele é bom, tá, ele é bem gostosinho, ele manda a gente fazer misturinhas, é, porque ele é um fluido concentrado para potencializar a hidratação, tá, tratamento condicionante, então você pode colocar na sua máscara e tal, só que eu nunca usei muito com a máscara, já usei, acho que eu usei umas duas, três vezes, depois eu comecei a usar como óleo de cabelo mesmo, tá, e esse daqui da da Belly também, que eu já usei desse aqui várias vezes, esse é o óleo mágico, o blend de óleos, esse aqui é o terceiro, é o quarto desse aqui que eu uso, tá, gente, e finalizei, esse aqui eu compraria novamente, tá, mas eu também não acho que tenha feito grandes coisas nem no meu cabelo, nem no de Maria, não, tá, então assim, eu com certeza vou partir pra outros pra testar aqui e ver se dá certo, tá, de cabelo também finalizamos as três etapas da Lula, tá, que foi aqui, ó, hidratação, mas dá pra ver, né, gente, porque o fundo do bicho é branco, ó, hidratação, reconstrução, e nutrição, já tinha usado outras etapas de nutrição que meu cabelo não se deu muito, tá, não, de nutrição não, de reconstrução, desculpa, e esse aqui o meu cabelo gostou, e o de Maria também, então eu recompraria a reconstrução da Lula, essas outras eu compraria também, compraria, mas como eu tenho aqui algumas coisas aqui, tenho bastante coisas aqui de nutrição, então essa aqui eu não vou trazer de volta por agora, e a hidratação também não, porque eu tô com umas propostas aqui, então eu compraria de imediato, se eu achar um preço legal ali, não vou lá só pra comprar, tá, mas assim, se eu achar, se eu tivesse que comprar em algum lugar e ele tivesse com um preço legal, essa aqui de reconstrução eu traria, tá, porque deu muito certo com o meu cabelo e o de Maria também. Finalizamos por aqui mais um herbíssimo, aqui não falta, tá, gente, meu marido gosta muito, eu não uso muito, eu uso muito de vez em quando, porque as minhas axilas ficam ressecadas demais quando eu utilizo o herbíssimo, tá, esse aqui principalmente, tem um da tampinha mais clarinha aqui em cima que não deixa tanto, mas esse aqui deixa muito, e aí eu não uso muito, mas meu marido usa bastante. Finalizei esse aqui, esse aqui, gente, é aquele Cuide-se Bem, o Protect Beauty, 72 horas, tá? Não compraria novamente, porque ele deixa bem molhada as axilas, ele demora, então eu aproveitei agora nas férias, o cheirinho vai ter legal e tal, mas eu aproveitei nas férias pra utilizar, porque pra trabalhar mesmo era uma luta, eu terminava de tomar banho e aí não dava pra passar, porque ele não secava, então as duas vezes eu manchei meio que umas blusas minhas, mas aí eu desisti e deixei ele ali paradinho, quando fui agora nas férias, que eu ficava mais em casa e tal, não tinha esse problema, botava uma camisetinha, então eu comecei a utilizar ele e graças a Deus finalizei, mas não compraria novamente, tá, porque ele não seca com muita facilidade. Finalizei esse aqui também, mas eu ainda vou cortar, esse aqui eu vou cortar porque eu tenho certeza que ainda tem algum restinho aqui que eu não tô conseguindo tirar, que é o Acalma, esse aqui eu compraria de volta assim, porque eu gosto do cheirinho dessa linha todinha, gente, eu gosto do cheirinho das coisas, tá? E ele não resseca tanto a minha axila, eu gosto mais do creminho, porque aqueles sprays mesmo, gente, me dão uma sufocada, tá? Mas assim, esse aqui eu compraria novamente, sim, deixa eu ver o que mais, ah, finalizei também esse aqui, ó, esse serum que eu mostrei pra vocês no projeto Seca Frasco, graças a Deus consegui finalizar, é um serum perfeito com ácido hidrônico e niacinamida, do Boticário Intense, mandou gavasse, tá? Não comprei novamente porque eu não vi efeito nenhum no rosto de nada, mas eu finalizei porque a gente compra, né, o meu já tava assim, eu não ia jogar fora porque ele não tava alterado nem nada, e aí eu finalizei, tá? Deixa eu ver se ele tava vencido. Não, ele ia vencer agora, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, não tá dando muito pra ver não, tá? Mas, graças a Deus consegui finalizar, mas não trarei de volta, porque não é um produto que eu vi que fez muita diferença não, tá? Finalizei também esse repelente aqui, ó, esse repelente que comprei pra Maria, esse daqui é o Baby, tá? Gostei bastante, inclusive comprei outro, só que quebrei esse aqui, ó, caiu, quebrou o borrifadorzinho, mas ele faz com um efeito muito bom, porque geralmente eu compro alguns repelentes pra Maria, esses Baby, e aí acaba, gente, que volta e meia antes das 4 horas, né, que eles propõem, eu nem sei se são 4 horas, tem um que são 6, outro que são 4, mas antes do tempo, as muriçocas já estão mordendo Maria, e ela também, assim como eu, tem alergia, gente, e aí começa a cansar, é uma loucura, mas esse aqui eu achei legal, achei que deu um efeito legal. E de perfilinho, gente, confesso pra vocês que eu acabei mais decã e coisinhas aqui, ó, finalizei. Essa canetinha aqui, o Connecting, da Capricho, finalizei, ó, tem mais nadinha aqui dentro, e esse Love, tá, da Capricho. Não são fragrâncias ruins, mas eu não trarei de volta, porque são fragrâncias que estavam lá paradinhas, inclusive eu só coloquei um gás pra finalizar, porque eu fiquei com receio de ficar ruim, e eu perdi, tá, porque eu tô tentando dar um gás ali nas canetinhas também, pra não finalizar. Então, já tava bem pouquinho, então eu fui utilizar aqui de boa, e consegui finalizar essas duas canetinhas aqui. Finalizei esse decã aqui, ó, que veio cheio, cheio, que foi a Mirilica que me mandou, esse aqui é o Acerola e Hibisco, bem gostosinho. Não compraria, porque eu já falei pra vocês que eu não tô na vibe de comprar splash, principalmente da Natura, porque eu acabo não escolhendo pra utilizar e fica muito tempo parado, mas ele é bem gostosinho, refrescante, pra quem gosta da proposta mesmo, muito gostosinho. Finalizei também essa amostra aqui, também veio lá da Mirilica, esse foi o Adore, da Pedra Lab, bem gostosinho, mas agora também não traria pra coleção. Esse aqui, o Marcele, tá? Esse Marcele é da Abelha Rainha, se não me engano. É ele mesmo. Bem gostoso, gente, esse aqui eu compraria, tá? Eu compraria. Não agora, mas aí futuramente compraria. O Pitanga Preta, que veio lá da Suzy, tá? A Suzy tem parceria aqui no canal, tá, gente? Ela vende decã de vários perfumes, ela só chega lá, daí eu deixo aí o Instagram dela, pra vocês darem uma olhada nos perfumes que ela tem. Ela tem perfumes importados, perfumes mais diferenciados, e só chega lá e fala que foi através de cheiros de dica da pretinha. Foi ela que me mandou. Achei fresquinho, gostoso, mas não investiria, porque ele também tem um papel aí de body splash, e não é a minha proposta agora pro momento, tá? A cabeça mostra aqui que a Mônica me mandou do 212 New York City, acho que é assim. E, gente, esse aqui, vocês vão ver uma surpresinha, tá? Sobre ele. Amei, amei, amei. Me apaixonei por esse perfume, mas depois a gente vai conversar melhor. É um perfume, gente, que não é difícil de agradar, tá? Ele tem uma pegada mais cheiro de gente limpa, mas ele não é aquele cheiro de produto de limpeza, também não é aquele sabonetado super suave, tá? Como a gente vê lá no meio das flores, aquelas coisas, não é daquele jeito. É uma coisa mais fresca, com ar de pessoa limpa, mas aquele ar de pessoa limpa perfumada, mas como se o perfume fosse da própria pessoa, não sei se eu soube explicar, tá? Mas ele é aquele cheiro mesmo bem agradável, bem confortável, não é de chamar a atenção. Aquele dia que você não sabe que utilizar esse perfume aqui super combinaria, tá? Eu amei, amei, amei. Um beijo, Mônica. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade com esse perfume. Finalizei aqui, ó, essa amostrinha aqui, ó, do Apoena. Apoena, Apoena, da Avatim. Eu tô até com outra ali que vocês devem ter visto lá nos usados da semana, que foi a Ká que me mandou esse aqui, foi a Isabel que mandou essa amostra. Amei, me apaixonei e virar pra minha coleção. E finalizei o meu capricho suíte, que eu falei pra vocês, que já tava aqui assim, ó. E aí, gente, comecei a usar, ele é tão agradável, tão gostosinho. Muito fácil de finalizar, porque você começa a usar, você vê que ele é muito agradável, você vai tomando banho, vai utilizando, ó, deixa eu mostrar pra vocês, não tem mais nada. Muito gostosinho ele, tá? Não vou trazer de volta, porque não é uma proposta que eu escolho sempre pra utilizar, tá? Eu tenho outros perfumes, por exemplo, eu utilizaria, assim, mais calmo, tá? Mas ele não é ruim, inclusive é uma fragrância, assim, pra você dar de presente, pra você que gosta de uma coisa pra dia a dia, que é algo que não custe tão caro, que dá pra você utilizar o capricho suíte, é bem gostosinho, tá? Então, foram esses aqui os meus finalizados, tá, gente? Me contem aí se vocês andam finalizando, utilizando as coisinhas de vocês, né? Gosto, sim, de fazer umas comprinhas, mas gosto também de utilizar os meus produtos, finalizar, ver o que deu certo, o que deu certo pra mim, o que não deu. Lembrando que isso é muito particular, você tem que testar aí pra ver com você, né? Porque deu certo em mim que vai dar certo pra ti, mas é bom a gente trazer esse feedback sobre alguns produtos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!